A temporada 2021 da Fórmula 200 começa a esquentar os motores e os pilotos já preparam seus fórmulas para o início do campeonato. Um piloto que treina firme buscando seu primeiro título da categoria é Luciano Moura, o piloto que reside em Jandália, distante 120 quilômetros de Goiânia. Treina na capital com a sua equipe, postando o melhor acerto para o seu F200 Aquateng no início da temporada. Estamos treinando firme com a equipe nova, buscando o melhor acerto para o carro. Esse ano já treinamos várias vezes na expectativa de conquistar o nosso primeiro título da Copa Goiás de Fórmula 200. Ainda assim na expectativa de levar o título para a cidade de Jandália, Goiás, no campeonato V21. E estamos ansiosos, aguardando o início do campeonato, o segundo semestre deste ano. Luciano Moura tenta na sua segunda temporada na F200 ser o primeiro título da categoria. Com a equipe nova, o piloto de Jandália. Conta com a experiência de já ter participado de uma temporada inteira da F200, para levar um título inédito para a cidade de Jandália. A expectativa de levar o primeiro título para a cidade de Jandália, Goiás, como representante da cidade.